Se você acha que a sua voz é feia ou que não tem brilho, que não tem volume, que está com timbre estranho e você sente até dor na hora de cantar, uma das causas pode ser a forma como que você está abrindo a boca ao cantar. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar algumas técnicas para te ajudar a abrir a boca corretamente na hora de cantar e ficar com a voz ótima e linda. Eu sou Claudio Waller, especialista 7 quadros em voz cantada. Se você está começando a cantar agora e quer aprender a cantar bem de verdade e se você já canta faz um tempo e quer desenvolver a sua técnica, você está no lugar certo porque aqui o conteúdo é de altíssima qualidade, explicado de forma muito simples, na prática, sem enrolação e direto ao ponto. Então para você não perder as novidades aqui do canal, já aproveita, se inscreve aí agora se você não é inscrito e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana. Já senta esse dedão no like aí que isso ajuda muito o canal a crescer e ajudar ainda mais cantores como você. Então vai lá, senta o dedão aí. A maneira com que você abre a boca para cantar influencia muito na qualidade do seu som e também no seu timbre. E eu vou te falar porque isso acontece. Dependendo de como você abre a boca para cantar, a relação aqui da sua fonte sonora, que é a sua laringe, as suas pregas vocais, com os articuladores, lábios, língua, dentes, palato duro, palato mole, a mandíbula e também os ressonadores, que os principais deles, a faringe e a boca, vai mudar muito o seu timbre. Então por isso que é muito, muito importante ficar atento a como essas estruturas estão organizadas na hora que você estiver cantando. Vamos falar um pouquinho de cada estrutura que está envolvida nessa abertura de boca e nesses ajustes que você vai ficar de cara. É muito importante saber sobre elas justamente para você ficar mais atento e te ajudar a abrir a boca de forma correta. Os movimentos realizados pela mandíbula vão afetar significativamente a sua fala e o seu canto. Os movimentos de abaixar, levantar, para frente, para trás, para um lado, para o outro, vai alterar o espaço da sua boca e consequentemente o som que você está emitindo. Para deixar esse movimento da mandíbula mais relaxado, mais organizado, mais solto, mais encaixado, a gente vai fazer o primeiro exercício, que é mastigar 10 vezes exageradamente abrindo a mandíbula, assim ó, abrindo a boca. Então vai ser esse aqui ó, fazendo barulho, tá bom? Então vamos lá, inspirou. Isso aí. Segundo os médicos especialistas em mandíbula, a abertura funcional da sua boca, quando você está falando, né, é de dois dedos, assim ó. Esse espacinho de dois dedos enquanto você fala, né. Já para o canto, a gente pode ter algumas variáveis, né, para mais, né, abrir um pouco mais a boca, já que a demanda para o canto é diferente do que para a fala. Não sei se você já reparou, mas tem alguns cantores que quando abrem a boca, eles abrem pensando em uma linha reta entre o lábio de cima e o lábio de baixo. Então eles abrem a boca assim ó, para cantar ó. Tentando manter uma linha reta. Tem outros que abrem a boca, é tipo, é fazendo como se fosse um raio entre o lábio de cima e o lábio de baixo, né. Então fica assim ó. Esse raio, então o lábio de baixo fica um pouco mais para dentro, né. Então ó. E tem outras pessoas que colocam o queixo para fora. Para cantar, né. E aí Claudio, mas quais dessas opções é a correta? Então não existem estudos que demonstram prejuízo em nenhuma dessas aberturas, desde que seja um movimento natural da sua boca. Então não força para frente, não força para trás, né. E nem tenta manter essa linha reta entre os seus lábios, né. Você só tem que abrir a sua boca naturalmente, né. Sem forçar para lugar nenhum. E abrindo a boca você vai ganhar mais volume, o seu timbre vai ficar mais rico. É óbvio que isso também tem relação direta com os ajustes da sua laringe, né. Eu fiz até um vídeo sobre como aumentar o volume da voz. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois. Agora presta muita atenção. Se você tem dificuldades ao abrir a boca, sente alguma dor, algum estalo, você pode ter uma coisa que eles chamam de desvio na articulação temporomandibular, que é o DTM. Por isso é importante que você procure um dentista para avaliar melhor o seu caso e indicar um tratamento adequado, tá bom? Aqui foi só uma introdução sobre o assunto. Então as informações mais importantes de exercícios práticos, mais eficientes já vem por aí. Então fica ligado. Outro articulador que tem extrema importância para a nossa voz é a língua. Ela é capaz de realizar uma série de movimentos em formas diferentes e vão modificar o espaço da sua boca e consequentemente o som que você está emitindo. E para cantar, ela não pode ficar tensa, ficar dura. Então bora fazer alguns exercícios aí para deixar essa língua mais solta, mais relaxada. Eu quero que você estalhe a língua comigo 10 vezes. Vamos lá? Muito bem. Agora a gente vai girar a língua internamente, com a boca fechada, 10 vezes para cada lado. Tá bom? Assim, ó. A língua vai passar na frente dos seus dentes. Tá? Então vamos lá? 10 vezes para cada lado. Lado de cá. Para mim é o lado direito, eu acho que para você vai ser o lado esquerdo, né? Vamos lá? Valendo! Valendo! Muito bem. Para o outro lado, 10 vezes. Vai lá? Valendo! Muito bem. Se você sentiu um pouquinho de dor aí na sua língua, é porque ela não está acostumada a se movimentar. Então é importante que você faça esse exercício justamente para você ter mais mobilidade na sua língua. Agora eu vou falar do palato. Você já deve ter escutado falar sobre o palato, né? Mas o que é esse tal de palato? Para que ele serve? E por que ele é tão importante para o canto? Antes de eu te falar sobre o palato, eu não posso me esquecer que eu preparei um presente muito especial para você, que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Vou deixar também anexado no primeiro comentário e aqui também no card. Então depois que você terminar de ver o vídeo, clique aí para você resgatar. O palato é o que a gente chama de céu da boca. Ele é uma barreira entre a boca e a cavidade do nariz e também ele ajuda a gente a falar e a engolir. Ele tem a sua parte anterior, que é a parte da frente, né? Que é uma parte óssea, que a gente chama de palato duro. E a parte posterior, que é a parte de trás e final, que é flexível. É onde fica a úvula, ou campainha, e que a gente chama de palato mole. E ele se ergue, né? Vai para cima e para baixo durante a sua afonação. Dependendo da vogal que você está falando, a conselha que você está falando, ele vai se movimentando. E para você ver esse movimento do palato mole, é só você ir à frente ao espelho, né? Inspirar em você, com a boca aberta, você vai ver lá o palato mole subindo e até o sininho se recolhendo assim, ó. Legal pra caramba! Se você ficou até aqui, comenta aí pra mim. Você já sabia da importância do palato pro canto? Ou só escreve pra mim aí, que você já ficou na parte do palato aí, só pra eu saber que está aqui comigo. Tá bom, Claudio? Eu entendi até agora a questão do palato, da mandíbula, tá? Dos articuladores, da língua, dos ressonadores. Mas como é que eu vou usar essas informações na prática, pra abrir a boca corretamente na hora de cantar? Deixa comigo que eu vou te falar isso agora. Uma coisa que vai te ajudar absurdamente a entender essa abertura da boca e colocar na prática, é saber a diferença entre as vogais abertas e fechadas. Explicando de maneira bem simplificada, as vogais abertas são pronunciadas com a boca mais aberta. A, E, O e as vogais fechadas com a boca mais fechada. E, O, U. Uma diferença muito grande entre as vogais abertas e fechadas é o timbre, a qualidade desse som. Escuta só, as vogais abertas têm mais brilho, olha só. A, E, O e as vogais fechadas têm um som mais escuro, olha só. E, O, U. Aí você deve estar curioso, né? E a letra I? A letra I é um caso à parte. Apesar dela ser uma vogal fechada, ela tem mais brilho. E, que tal compartilhar esse conteúdo com um amigo seu que gosta de cantar com a amiga? Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. É bom que a gente deixe essa comunidade aqui do nosso canal no YouTube bombando e vamos ajudar o máximo de cantores que a gente puder. Dá uma sacada só o que acontece dentro da nossa boca quando a gente fala as vogais. Legal demais, né? Se você tiver um espelho aí, vá para a frente dele, pronuncia cada vogal e observa a diferença delas na articulação, na posição do lado e da língua. Entendi, professor, mas como eu posso usar essas informações na prática quando eu estiver cantando? É agora que a sua mente vai explodir. Olha só que legal. Eu posso falar a mesma vogal, mas com um timbre diferente. O som vai ficar diferente. Olha só. A. Ó. A diferença é que no primeiro A, eu mantive esse ajuste padrão desse A normal, que a gente costuma falar. E no segundo, eu abri mais a boca, né? Fiz uma abertura velofaringe, que nada mais é que elevar o palato mole. Como você já sabe, né? Basta iniciar um bocejo para que isso aconteça. Então, eu vou fazer de novo. O A normal e o A com essa abertura lá, é velofaringe. Olha só. A. Ó. Legal, né? Então, bora fazer uns exercícios práticos aqui, para você já se acostumando, para poder usar isso na prática, na canção. O primeiro exercício que eu quero que você faça é ir para frente do espelho e falar essas vogais nessa ordem para mim. A. E observar o som que você está ouvindo, a diferença entre cada uma delas, tá? E o que está acontecendo na sua boca. Fica bastante atento, né? Tenta identificar a posição da sua língua, como é que está o seu palato mole. Vá fazendo. Vamos fazer mais uma vez. E tenta olhar para dentro. Ficar mais atento. Vamos lá? Na frente do espelho. Valendo. Já. A. E. I. O. O. U. Muito bem. Agora que vem a mágica. Você vai fazer essas mesmas vogais e tentar manter esse espaço em C na boca, né? A sua... O seu palato mole vai um pouco mais para cima. E aí você vai ter esse timbre um pouco mais escuro, mais cheio. Tá bom? Você vai perceber que tem algumas vogais que são mais fáceis de fazer, outras menos difíceis, né? Mas tenta manter esse espaço na boca. Vamos lá? Na mesma ordem. Valendo. A. E. E. I. O. O. U. Muito bem. No seu tom de fala, tá bom? Mais uma vez. Inspirou? Pode inspirar em bocejo para atacar esse lugar, para você ter certeza que o seu palato mole elevou um pouquinho. Vai lá. Inspirou? A. E. 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 I. I. O. O. U. Isso aí. Uma dica muito legal. Se você quiser que seu I tenha menos brilho, menos médio, você pode pensar em I com boca de U. Ó. I. I. Como no francês. Mesmo que você não conseguiu ir na frente de um espelho agora, refaça esses exercícios na frente de um espelho. Isso vai aumentar muito a sua consciência em relação à sua mecânica e também ao resultado sonoro de cada ajuste. E na hora de cantar, professor, como é que eu aplico? Eu vou te mostrar agora. Eu vou cantar um trecho de uma música com uma articulação, mas sem pensar nesses espaços. Você vai ver, vai ouvir um resultado. E depois, pensando nesses espaços, você vai ouvir um resultado diferente. Olha só, escuta. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, Tenho muito pra contar, Dizer que aprendi. Agora olha o segundo. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, Tenho muito pra contar, Dizer que aprendi. Entendi, professor. Mas qual das duas está certa? Agora que é a melhor parte. Regra de ouro. Depende do som que você quer. Entendeu? Então, se você quer um som mais escuro, Mantenha mais espaço na boca. Se você quer um som menos escuro, mais médio, Articule da forma menos exagerada, menos aberta. Pode ser que na música, Você vá variando entre uma abertura menos vertical, Com menos abertura velofaringe, Aqui atrás mais espaço. Com a outra mais, Uma menos e uma mais. Então depende muito do que você quer. Então eu sugiro que você cante a música E vá fazendo experimentos Até você chegar a uma sonoridade que você goste. E aí, o que você achou do conteúdo? Curtiu? Comenta aí que eu quero saber. Se você tiver alguma dúvida Ou sugestão de novos conteúdos, Deixa aqui embaixo também Que vai ser o maior prazer poder te ajudar. É isso aí. A gente se vê. Até. Tchau, 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 tchau Tchau.